Com a aproximação das eleições de 2014, os partidos políticos promovem uma série de encontros por todo o Estado. O objetivo é fortalecer as legendas para a disputa que acontecerá em outubro deste ano. Nesta segunda-feira, 9 de junho, foi a vez do Partido da República, PR, discutir a conjuntura estadual e as estratégias eleitorais para a campanha que se aproxima. Presidentes de diretores municipais, parlamentares e pré-candidatos estiveram reunidos no encontro do PR, realizado no Hotel Plaza, em Fortaleza. Então isso deixa a gente muito feliz, a gente tem aqui lideranças de todo o Estado do Ceará, nós temos vereadores, temos vice-prefeitos, então isso aqui, e temos prefeitos também, então isso aqui é que faz com que a nossa luta continue e realmente a gente não pode deixar de discutir, de falar sobre essa última pesquisa, onde o nosso candidato, o pré-candidato ao governo do Estado, Roberto Pessoa, que a gente sabe do trabalho que ele fez, como teve como deputado estadual, deputado federal, coordenador da bancada do Nordeste, um papel importantíssimo como coordenador da bancada do Nordeste e como prefeito do nosso querido município de Maracanau, junto com o Firmino Camussa, mudou a realidade do município. E essa pesquisa veio exatamente porque o nosso candidato, o nosso pré-candidato ao governo do Estado, Roberto Pessoa, ele não tem padrinho político, mas tem um aliado que a gente não pode tirar, que é o povo, que é o maior aliado que nós do PR temos e o nosso pré-candidato tem, é o povo, o povo cearense. Durante o encontro foi discutido o papel do partido nas eleições deste ano, além das ações de cada representante da legenda nos municípios cearenses. Na disputa ao governo do Estado, está o presidente de honra do PR e ex-prefeito de Maracanau, Roberto Pessoa. O pré-candidato aparece como segundo colocado em todas as pesquisas realizadas no Estado. De acordo com Roberto Pessoa, o encontro tem o objetivo de democratizar as decisões do partido, principalmente quando se fala de eleições. Foi dado a pontapé inicial, com muita emoção, com muita participação, não só do PR, mas e outros partidos que estão aqui presentes e isso é um bom caminho. A minha história de vida é o cartão postal, o cartão de apresentação para o povo e também a minha história política. Eu duvido, como desta parte, qual é o pré-candidato que tem uma história política igual a minha. 5 de junho é uma data importante para poder você pensar melhor, escutar melhor, fazer outras reuniões no interior tamanho dessas, na região metropolitana. O presidente do PR-CEAR, Lúcio Alcântara, fala da importância dos encontros para a integração dos correligionários e explica que o partido está pronto para disputar uma campanha, mesmo para o cargo majoritário. Nós não podemos deixar de conversar com outros partidos, comprometidos com a ideia de oposição. Agora, nós temos um nome que realmente está causando um grande impacto no eleitorado, como você mesmo disse, medido pelas pesquisas, que é o do Roberto Pessoa para o governo do Estado. Esse encontro mesmo está dentro dessa estratégia, mobilizar o partido, os simpatizantes, difundir o nome do Roberto, através da mídia, através das viagens, dos contatos que ele faz. E nós temos até 30 de junho para fechar essas composições. E é isso que a gente vai ver daqui até lá. E aí E aí E aí E aí E aí